É o DJ Nego da Z.O. e eu tô tem que respeitar Não vai mudar, água pro vinho, você pode por merecer Desce na pica que eu quero ver, eu quero ver, meu atendente Desce na pica que eu quero ver, vai descer no palco que eu quero ver Desce na pica que eu quero ver, eu quero ver, meu atendente Desce na pica que eu quero ver, vai descer no palco que eu quero ver Desce na pica que eu quero ver, eu quero ver, você descer Diz aí qual é o plano, diz aí qual é o plano LV confirmou que a loira já vem sentado LV confirmou que a loira já vem sentado Vem sentado, vem sentado, o KTK flexionando Vem sentado, vem sentado, o KTK flexionando Vem sentado, vem sentado, KTK flexionando É o DJ Nego da Z.O. E eu tô tem que respeitar Não vai mudar, água pro vinho Você faz por merecer Não vai mudar, água pro vinho Você faz por merecer Desce na pica que eu quero ver Eu quero ver, meu atendente Desce na pica que eu quero ver Vai descer no palco que eu quero ver Desce na pica que eu quero ver Eu quero ver, meu atendente Desce na pica que eu quero ver Vai descer no palco que eu quero ver Vai descer no palco que eu quero ver Deixa na pica que eu quero ter, eu quero o que eu vou te dizer Diz aí qual é o plano, diz aí qual é o plano LV confirmou que a loira já vem sentando LV confirmou que a loira já vem sentando Vem sentando, visitando Ocateca flexionando Vem sentando, visitando Ocateca flexionando Vem sentando, visitando Ocateca flexionando Legenda por Sônia Ruberti